�증 E aí Cuisimbi Tifi Miriho A Rua de Jeje Jit Vim Tuza a achussa Eu A timara curonchinga Ijevadiagakuyibukanyakuyyendera Um Arafatiche mezo adjamuana. Arafatiche mezo adjamuana. Ariko, unaini hus. I chambere baba anje gu hindu kabajura. Sinzina basamba. I choni chambere watu gi? I chakabiji. Bah hindu ka ibiji genge. Murugo. Nafuge. Umana kajena gata hiriji. Nakimugaba gata gata hiriji achachi. I kubububimino nguitan nubamahaye. Muki yambura. I chaba ayaga chii. I mnnyaka yuziru Bapgani. Ndimberayanyu ngmuga bu kuse. Mnjaye gatani. Nfi kitu mwawarawini numuri gukora. Nfi kitu mwawarawini numurimo. Ammarina na shuutzi. Rekangusu uzekandi mifurize ibihebji zza. Mngembge mundukuri chira umunsi kuuundi. Rekangusu uzekandi mifurize. O que é isso? Após isso, eu posso dizer que não tenho medo de tomar ela. Você já fez a sua vida sobre a sua vida? Eu não sei, você já fez a sua vida. Eu sou eu, eu não sei, eu estou a fazer a sua vida. Eu tenho que dizer que eu fico com a sua vida. Eu não sei, eu tenho que dizer que é a sua vida. Eu não sei, você não sei, você não sei. Eu não sei, você não tem certa forma. a criada para o que ele não faz. Precisamos delas. Talvez o que os nossos outros, e o nosso poder pode fazer um estímulo. Há uma vez que você não faz, você pode fazer um estímulo? É claro. Você pode fazer um estímulo um estímulo? Você já faz o estímulo? Isso é isso, eu só falo! Você tem que fazer um estímulo. É claro. E qual a mensagem? Se você faz um comentário sobre o Bishop de Jairdano, esse sentimento aqui. Como você recebe? e se tivesse que fazer isso? Porque o povo, o povo, quando a gente tem a gente tem que morrer, a gente tem que morrer. E assim, a gente não sabe que morrer com essa cidade. A gente tem que morrer com a gente. E o povo da vida, o povo da vida, o povo da vida, o povo da vida, o povo da vida. O povo da vida, o povo da vida. O que você acha? Não, eu estou dizendo, mas você acha que eu vou fazer o que eu vou fazer. Quando você acha que você vai fazer isso, porque você vai fazer isso, os escravos passaram, sua roupa sendo Cuidara que o seu pai nunca foi. Eu não soube, mas não soube, mas não soube. Beleza!! Compre a gente que não pude me dar uma espèreza. Eu não vou dar uma espérida. Você começa a lidar com as coisas? Sim! Você deve fazer uma espérida que vai crescer... se faz drastic em uma espérida. Eu não vou dar uma espérida. Você é fundamental para o time dos estudar? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não há nada, não há risco. Um. 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 Idê-te como ela se apresenta esta licea significa que ela se apresenta olhando como ela se apresenta ela tem que laressão de Deus é que ela se apresenta Dahum ela não tem que eu apresenta ela tem que fazer Ou então ela se apresenta Neo de Deus ela escolhe o que ela comece porque ela era boa A lei disse que era o nosso irmão. A lei disse que era o irmão. Quem teve o irmão. Fui, seu irmão. Ele disse que era o irmão. Pra você do imperfeita. Eu tenho que ir para mim a gente, eu não sei o que alguém fez, ele está falado. Ele não conhece o irmão. O irmão que ela disse que ele ficou... É o irmão está em dia. Mas levante elas. Eles nãoилиm o irmão. vão descartar e a noite Quem veio na frente F АWhaml! Na frente todo mundo Quando eu posso encontrar Você não está entendendo Você não está entendendo Funciona O que é isso? Porque a gente tem que, Então, Não faz a não. A gente tem que, Não faz a coragem de ser, Porque quando a fama, Dizendo, Que se transformou a partir dessa mulher? Quem vai ter que fazer? Quem vai? Quem vai? Quem vai ficar com as pessoas que eu est morebe? Hum. sim oi acima tenho a senha 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 desculpa se apagando . . . . Awa jura Awa jura Awa jura Bata anjei Ibi biyo murugo Bahere Kuri stoke Bahere Kumyenda Yanyaki gender Mamásia Yajamu masengesho Nuba mazimisari Mujiterane Baki katamuri stoke Ibi biyo kuriabakadava kagurisha Baka jagu sinda mugasatele kajabana No hasi Mukaje vuba A makuru yaba Tujenda du telekamera mukaje vuba Mama garaba motari Mama garaba konfayeri Mama garaba nyonzi bahari Bakugira makuru Bata anjei la kuiva Nnha gari mose Bame murigo Bata anjei la kuiva Imiyenda yanyaki gender Iba bara igurisha Imiyenda yanyaki gender Biru mvika Nama gomba kakwe jazu musa No ne Ne m'alem Bama huku Bata anjei la ku苦i Bata anjei la kuiviki Bata anjei la kuiviki Bata anjei la kuiviki Imiyenda yanyaki Imiyenda yanyaki Imiyenda yanyaki Sevaa Mjimbs Imiyenda yanyaki A pésida de mim é um Como você já disse, é o dinheiro. Quando eu era um brasileiro porque eu ainda investi nisso por conta do dinheiro. Quando eu morro do dinheiro com o dinheiro com o dinheiro, eu entendi. Eu não vou deixar muito do dinheiro com as pessoas. Eu estou com o pastor. um pastor, a coronarize quem está fazendo isso? não vai falar isso a coronarize e eu sei que isso é o judício e eu faço isso e eu faço isso com você com você e eu quando ele disse que ele disse ele disse o que eu disse? é um eu soube eu soube para já meu Deus eu te amo eu te amo tu amo eu te amo que cê eu te amo que você te amo eu te amo A gente não tem dinheiro. A gente tem dinheiro. Desde que a gente tem dinheiro. Não há ninguém. Mas uito, não foi não. Tudo que eu estou a vindo a vindo. Eu não tenho mais não recebido nada. Você está a vindo a vindo? Não significa? Você está vindo a vindo. Não, 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 não. O que for a gente? Pois é, a gente vê que está aqui mesmo, mas não vai chegando, Vá aqui, eu não vou pensar? времénsos. Porque a gente não inclusive, se você quer poderou, se você quer poder poder desenvolver e você quer poder usar ali sua espécieza. Você houve a gente quer que você está falando ou nada? Você quer poder tentar fazer uma espécieza de um cara lá. musst agradecer de seu corpo, eu não vou poder fazer também. o que é que os funcionam está. O que é que você tem? Se ele que faz a uma venda... ускos são pedidos voam. Se ele que faz a uma venda, mas ele que faz azer ele que faz a uma venda deles. Ele que faz isso ao Páster, ele que faz a conversa do Páster, ele que faz ao Páster. Ele que faz isso, ele que faz a reunião from Jesus, Jesus ihrenso, Eu digo que eu tinha me convidado uma cura da música, assim que eu estava no pastor, eu tinha uma cura que媽 estava tirada na cura ... Mas para uma cura, não. Mas essa aí tem que não torne a gente. São todos os outros que, mesmo com a gente, não tem que fazer, não tem que fazer a gente. E não tem que fazer. Você viu como é agradável? Sim, sim. Mas não é o que há isso. Apenas a uma palavra. Mas que você consegue fazer isso. Sim, eu quero ver. Eu te sou porque eu tenho um YouTube que é mesmo. Se você é uma espécie de conteúdo afetado, não é que o Tchigani é o mesmo que você não mora em casa, porque quando você mora em casa, euao, que você só nos amarras. Você não é o caro? Quando eu não digo mais assim, porque eu não vou conferir o meu filho não vou conferir no youtube eu vou conferir no canal as perguntas sobre o qual é o Youtube? o que? mas eu vou conferir no canal eu vou conferir no canal eu vou conferir o convite o convite? aquilo é conhecido então eu vou conferir o planeta they are making something amazing, they are making a decision to us and make a decision for himself, if they came to him or if he said to him or not he said to him, eis ombra a very good it is so good. At the beginning, it was a joke. The joke that my children, at the beginning they haveats, and they haveats for a very good, and you know they have a good job, so they have to work with them. Yes, they attend a lot of other things. Yes. E aí Então eu tive que deixar aqui no YouTube. Coisa aqui no canal Porque ele saiu com certeza. Quando ele saiu com certeza. Devemos convidados. Porque ele saiu com certeza. E que quando ele saiu com certeza. O que ele saiu com certeza. Tivemos no contrato do mundo que ela saiu com certeza. Só que ele saiu com muitas vidas. Mas eu sinto que ele saiu com a mamãe na casa. Ele falou isso para um trabalho. Riria miaka yose Uwakure zuru urusoro Uwakure zurichibondo Uwakure zutazi gukaraba Uwakure zagukwe kumuhanda Nahuri ya nuri kukufa Turumuga muzikufuga Nahuri ya nuri kukufa turumuga Muzikufuga anuwa Nimusubire Ndavuzengwa nimusubireyo Jemumu hanuzuraka ye Nizenga profete nimusubireyo Imani lafiti yubura karibu Kwameye Kuwerichi Kuwera komonsa masherika Yoko wa pasta te ojen Akaba fasha Akaba rena Akaba kuzan Akoku jirengwa mumu viremwabagabo Inyuma Ahara luhutie Hasigari nguri musozi Ifugango koko Pasta te ojen Haricho yakos Akubwa mukabamuri kumanda gazano kumutesha gachi Ababashuka Baraba wesha Ababashuka Baraba hemu chie Ngaamu jisha muzabona kuri youtube Iyoma shuri ni muzari Yoko miku yi kuuye mumu viremwabidi Yari kuzaba kwera Manku yi mungu viremwabidi Yari kuzaba sabira Manku yi mungu viremwabidi Yari kuzaba wachira Muzamera nhae sa huu Murekere kuzaba mungu viremwabidi Muzamera nhae sa huu Muzamera nhae sa huu Muzamera nhae sa huu Muzamera nhae sa huu Ichaba haya gachi Muzamera nhae sa huu Iyoma nhae sa huu Muzamera 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 nhae sa huu Toma a gente bairia mas que ela é língua... Ela não é tão fechada. Não é um dinheiro, mas isso vai ser e que não se divertia. Eu não tinha o que fazer. Você não tinha o que fazer. Eu não tinha o que fazer, mas não os leves. Você não era mole e não era vindo, você não era mulher e não era blanca. Você não era grande! Sua camada. Você vê como a gente poderia falar sobre isso. Agora! 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 Eles vão receber que a gente da sua vida. Por quê? Na marinha de chino! Na marinha de chino! Você não vê isso? Você vê isso? Você não vê? Mas você não vê isso? Não, não... Meus amigos que eles entendem. isto, eu disse, aaltsa o caminho para os directerias do Senhor eu te abenço, que Tu te abenço. teu amor eu te abenço eu te abenço a contar agora, a minha mãe eu zuor a minha mãe eu te abenço, eu te abenço eu te abenço tu as abenço, a sua mãe tu te abenço tu te abenço Eu falei, por causa dos nossos alunos, os nossos alunos, e os nossos alunos Socos de Fereza. Nós somos um alunos e um alunos para os alunos e armados que nós estamos com Baye. E oi, oi, quem está aqui no objeto, vamos lá no objeto, você vai lá no objeto meu. A obra de saúde não dá para cá no objeto. Aqui no objeto. Para que as escutras comentário faç스� ville seja devido se ven betterir Para que as escutras não confessem Para poderizaria! Para poderizaria! Para poderizaria... Para poderizaria! Para poderizaria! Para poderizaria! Mais, eu não sei se fazer isso, eu não sei se fazer isso. E eu não sei se fazer isso que você está fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. Eu tenho a presença. Eu tenho a presença para eles. Gostos, vocês têm uma presença. Ele vai fazer isso. Ele vaiçar isso. Ele vai usar isso. E por isso tudo. O que eu tenho que fazer essa brilha? Ah, mas vai. Nós não vamos ter dados aí. Você quer ver você. Se eu gostar de comentar que isso é se sentir amor. Você já foi conviver. Você quer dizer que nós vamos fazer isso daqui daqui. Nós vamos terنا um direito de comentar a gente. E agora vamos ver. Você quer dizer que está aqui? Temädora e o seu dinheiro. Muito obrigado. Meu Deus, cê quer ver você. Cê quer dizer que você estávamos aqui. Ele falou que ele ficou na cidade. Ele falou que eu estava aqui. A Coração disse que ele esteja aqui. Não valeu, meu Deus, porque você quer você ver! Você é o que eu fizer comércia? Porque o que você está aí? não há rumores Porque Searching O que você quer dizer? Que você quer dizer? O que você quer dizer seоль Mas nós conseguimos A principal que o Senhor O Senhor Aleluia! Aleluia! Você não pode comentar mesmo? Aleluia! A principal que o Senhor A principal que o Senhor Ele vai falar Fui Ele vai Lumar guida Enquanto Dê o Senhor Então Eu vou fazer uma pergunta, e se eu não me faça. Você está fazendo isso? Vai ser bem uma coisa, mas quem é você vai me dar? Você, sim, eu quero fazer isso. Você é um pouco de botar. O que é a sua mãe? Agora ela é um pouco de comida. . 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 Às vezes quando eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Eu adorço de curtir a minha vida, e quando eu vou fazer isso, você não vai. Mãe, bichos, a minha mãe, quando estava aqui, ela não estava com que estava mais alta, ela não estava com que estava com que estava. Porque eu não estava com que estava com que estava aqui. Eu não estava com que estava com que estava com ela. ... ... ... ... ... ... ... ... A gente chega a fazer o uso de o uso de gás. Atenta que você acolhette. Você pode poder fazer as gás como se vocêpera. Você pode ir para o uso de gás. Você pode beber a gás ou ficar em silíca. As gás como você desea gás é silíca. O que você acha? Gás com gás? Vamos dizer. Você não pode vir. Eu lhe aprendo antes. Vou me dar dentro. Nessa vez, eu tenho dito a передagem. Nessa vez, eu tenho marido por mim. Aqui é o povo que me atinge em torno de uma empurra de uma empurra de uma empurra. Viu, eu estou à me dizer? Eu não me conheço. Eu vou ver com a gente. Eu vou ver a gente galando. Eu vou ver a gente. A melhor palavra a Deus. A melhor palavra. Prieba tente em te ver... ...dia a juíza com a tua cabeça... ...não da vida tem muito estranha... ...MI o que você é atuada... ... mas... ...não de Deus... ...monte-te a tua vida... ...não da vida... ...não do que pra te sentir. Presidem-fele... ...lê... ...não da vida, Então sim... ...não da vida... Não, 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 não. O que eu estou falando é isso? Você encontra com a televisão por hoje. Você encontrava em casa. O que é isso? Os EUGAMOS são as barras de hoje. Aqui, nós temos que ser com que eu estou fazendo. Eu estou falando sobre isso. Eu fico muito assim. O que eu quero dizer? Ele está com que eu estou fazendo. Eu estou falando sobre isso. É muito bom! Eu posso sair com o mineiro que eu estou falando sobre Uganda. Muito bem, então você vê que o Narete e o Narete aqui é muita minha vida. Não, 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 não. Mas não temos nada que Musar. Mas é isso aí. Mas eu não posso gravir a minha mãe. Eu entendi na minha mãe, desde aqui, estou vendo o aqui, por aí você pode tirar de YouTube, por exemplo, a minha mãe está em casa. O cara estava fazendo você. Eu não sei que eu fiz isso aqui. Eu estou fazendo isso. Eu não estou comendo vocês. Eu pego agora. Eu pego agora. Eu falei agora. Para não esquecer... Porque nós tivéssemos aqui, nós tivéssemos... Deus vem para o mundo. Você sabe o que? Perdió-se agora, mas o mais? Ele é um... Então, eu não sei, o outro mesmo, ela lhe vive com uma igreja... Ele faz um bobo ou um bobo ou um bobo ou um bobo. Ele para dizer o meu filho, pois se fazer para dizer tudo... Ele me não p Azar... Uhum Um hum. Porque eles já conquistam a gente da vida. A gente gosta de falar com o livro de Mac Um schwir e também você tem que pensar na vida. E esse tipo de coisa que ninguém gosta. Um, um, ou um, ou um!!!! Um, um, ou um, ou um, ou um, ou um, um, ou 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 um. Se ele quer dizer que ele está aparecendo a gente, ele deixando a gente que kerimando ou a gente falando sobre esses eventos que estão lá. Um, ou um, ou um, ou um, ou um e um, ou um! Como eu falo, dejo um, ou um, ou um. Deja ser assim, quem fala as crianças que não falam noivão. Não opera a palavra, é assim que é oismo sinnoli..., developers e Tibio equipados inandos, os我很 interessantes do Youtube e acoporêta, de como as trabalhadoras que a galera livre, é Japria, Against como se encontrou na Venezuela. Nessa série de medidas ocultantes das campinhas. A56 anos depois do Morale na República. Os66 anos ondeweza a バ Embab mene para Pietras. A minha morte Alcheve. Os diversos se despertais do Getravá. Eu vim aqui com o fungu,vei falhar. Sim. Eu devo me dizer que a tua fungu... A tua fungu... Para que? Não. Você vai agirar a homenagem. Você vai pra minha vida? Ahn... Quando eu gostei também... O que você gostaria de sentir? Uhn... O que você gostaria... Você pode amar a poquito... Seja a gente com a gente que está aqui. Isso é tudo que eu quero dizer. Eu estou aqui, a gente com isso. Você já tem que fazer isso? Você passa o seu filho? Você vê que não é o que você quer fazer. Não, não tem que fazer isso. Isso é bom. Você não começou a fazer isso. Você fez isso. Você já fez isso. Eu sou eu, e você está assim de fazer isso? Você é muito legal? Eu digo quando você esta a seu estampamento. Não. Você está aqui em casa? Eu porque você está aqui em casa. Você está aqui em casa? Sim, você está aqui. Você é muito especial para o estampamento? Também eu tenho a sua estampamento. Há você mesmo eu a um estampamento e está aqui em casa. Você está aqui em casa. Eu não estou aqui. Você está aqui. Você está aqui assim. Eu entendi um instante, ora vamos, agora! Quando eu tenho dCharr Ehumi, eu tenho uma mania luna e mesmo chava leite e e quando ela secondsinhas embora, eu vou pensar em tai. caer no ele não estava então. Ei aqui, não é porque você não quer? Você 2004 nãoavoura isso? Eu vou ser alguém. Eu vouIAI. Eu vou menos. Eu vou estar aqui. Eu vou ouvir a realeira. Eu vou ouvir. O seu nome, não vou ouvir aqui. Quando eu tenho a face, eu tenho ouvido a TV, eu estou conhecendo, eu estou comemorando, eu estou ouvindo minha mente, e eu estou levando às vezes. Eu estou comprando nesta normalmente. E agora fazemos isso. Sim. A gente tem que falar com isso. Mas antes, a gente já vê que a gente tem que falar sobre isso. O que é isso? Ela é a cidade. Ela é uma cidade. Ela é a cidade. Ela é a cidade. É só um cachorro. É o Brasil, que os forem. Após as perspectivas são várias. Você não sabe se dedicarm essa questão. Você já viu no nível? Você não sabe se que você não sabe se então. Você não sabe se não sabe se não me ajudar a usar a TV. Você não sabe se não me ajudar a fazer uma Tal�ha confiante em um milionário. O que você sabe se já quiser. O que você está fazendo com uma Perfeição? É isso é isso, não? Eu chamo o irmã mas, essa mãe me chamou de pai. Ela me chamou de pai e amando. Quando ela me chamou de pai, eu sou de pai e baleia e baleia. Eu sou de pai e o pai. Você quer falar, o irmão tem que lhe dizer e meu filho não é, Mãe, ela diz que tem nada a gente sem fazer, Meu Deus estava sojento, que não teve uma morte para você decidir me cair conta muito, pois a gente tinha tido um prazer e ter que dizer a coro. Ele disse que tinha um prazer, nela? Ele disse que tinha o amor de Deus. Eu disse que ele era o amor. Ela disse que a coro deu o amor de Deus. Ele disse que ela disse que era esta coro. E isso aí, a gente então. Então, você pode fazer isso que não vai deixar o meu filho. Você tem que sair ali da casa? Aqui você pode fazer isso, e esse que você está fazendo. Você pode fazer isso? Você tem que fazer isso. É isso aí por membro de mim é futeu. que é como isso. É o irmão. Não, eu não entendi. Eu não entendi, não entendi. E eles não entendi. Eu não entendi, não entendi. Isso é o que eu falo. Você não conhece? Ele está na minha casa. Ele está na minha casa. Ele está no meu coração. Ele está na terra e não está. Ele está na terra. Ele está no arrependimento. Eu, como eu, tenho um went morш ASX eu estive batendo igual eu熱o pouco abençoe hum eu quero dizer nenhuma ela está pequena! Então em casa? Porque esse behavior é um jocuzzo! E sim, você pode fazer uns um filho! Uma coisa não é uma coisa que ser jocamos, mas então quanto esse tourou jusqu'oativo a gente frente! Na turnê no jocuzzi Fitness! Assim, você tenta se mostrar para o Young o Hispanic! Mas como você vai reduzir na sua cultura quê? Esse é o prêmio do Diaspora. Você vai vir à América. Você vai vir a sua esposa? Sim, eu tenho que vir ao meu dia. E você vai vir aqui. Você vai vir aqui? Você vai vir aqui? Sim, eu não vou vir aqui, não vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?